O David fica mais do cu, pra chegar com a bola dominada e tentar... GOOOOOOOL! Valdívia! 19 e 12, segundo tempo, uma bola levantada pra área, ela quicou! O Valdívia tava lá com o zagueiro, olha a comemoração do Valdívia! E aí a bola ficou na frente dele, ele encheu o pé, e o Palmeiras faz 2x0 no Paraná! Ele foi muito mais esperto que o Márcio Careca, o Márcio Careca é vendido pelo quique da bola, o Valdívia dá... Olha o Paraná chegando, Jota! A finalização do Robson pra fora, pra gente ver de novo, o Valdívia deixa o tranco pro Márcio Careca, dá um tranco no Márcio Careca, o Márcio Careca é de costas, em vez de se proteger, acaba marcando uma grande bobeira, olha lá! Foi no tranco, ganhou a chance de fazer o gol. Márcio Careca tentou se proteger com o braço aberto ali, o braço esquerdo, esqueceu da jogada, acabou dando uma grande vacilada e oferecendo o gol ao Valdívia.